A gente vai jogar um jogo que o nosso elenco precisa ter noção que é um jogo que muda vidas. É um jogo que faz os jogadores que não são tão bons ou jogadores muito bons serem ainda mais valorizados. É um jogo que importa muito, tanto para o torcedor do Curitiba quanto para o torcedor do Atlético. O torcedor do Atlético pode estar com esse discurso que eu acho que de certa maneira é até um pouco prepotente, falando que não é rival. Mas eu acho que no final das contas todo mundo sabe que é rival, todo mundo sabe que é clássico, todo mundo sabe que importa muito. Porque o Atlético está no processo de romper barreiras. O Atlético já rompeu uma barreira se tornando um clube muito relevante nacionalmente. está buscando romper essa barreira internacionalmente no estágio entre os maiores do continente. Porque de certa maneira os dois títulos de Sul-Americana já credenciam muito o Atlético em relação a esse discurso de internacionalmente eu estou aqui estabilizado. Mas assim, o Curitiba ele sempre vai ser o grande rival. O confronto contra o Curitiba sempre vai valer demais. Porque o Atlético ele pode se tornar um clube mundialmente relevante. Mas ele para sempre vai ser o clube atlético paranaense. E quando você fala do Paraná, você tem ali duas grandes camisas. em âmbito estadual. Atlético paranaense, a maior. E o Curitiba. Mesmo com o sucesso do Paraná durante bom tempo, não se chegou perto. Quando você fala de Atlético, você está falando de uma conversa diferente. Quando você fala de Atlético, você está falando de uma conversa que vale mais. Talvez, assim, você não ganhe o maior bicho. Talvez você não conquiste o maior feito. Mas vale demais o Atlético. E tem um jogador no elenco do Atlético, que talvez seja o jogador que mais tenha reconhecido o valor do Atlético de forma breve. Não precisou de muito esforço para o Kelvin entender o que era o Atlético e como o Atlético podia influenciar na vida dele. Porque muito novo, o Kelvin faz um gol histórico. O gol da final de 2020 é um gol histórico. Pelo contexto do jogo, a beleza do gol, o fato de ser um jogador formado no clube, aquele gol ali, em um confronto que estava indo para os pênaltis, ele vale para sempre. E o torcedor do Atlético, ele sabe disso. Muitos torcedores do Atlético, na hora de avaliar o Kelvin, se ele estava jogando bem, se ele estava jogando mal, falavam, ah não, mas pelo menos ele tem um retrospecto bom em Atletiba. E sim, ele realmente tem um retrospecto muito bom em Atletiba. E sim, é muito justo o torcedor levar isso em consideração. de um jogador que até agora, por toda questão de idade, por toda questão de inexperiência, ele oscila muito, por toda questão de ser um jogador que, assim, ainda é muito novo, é natural, tudo isso que o Kelvin, ele vem vivendo, mas acho que faz a grande temporada da sua vida. A aparição ali em 2019, sendo muito importante naquele confronto contra o Grêmio, fez uma falsa impressão do que o Kelvin estava pronto. Só que o Kelvin não estava pronto. O Kelvin, ele foi posto num patamar que não era para pôr tão cedo. Tanto que, com o amadurecimento, o Kelvin vem jogando mais, o Kelvin vem jogando melhor. Eu lembro de um jogo contra o Bragantino, que o Atlético ganha, inclusive, lá em Bragança Paulista, que foi um jogo que o Atlético fez um a zero numa falha do Léo Ortiz e o Renato Kaiser acaba fazendo gol, inclusive, saudades Kaiser. E depois, foi uma pressão muito grande do time do Bragantino, que sempre foi um time que teve muito essa postura ofensiva. E o Atlético acaba ganhando de um a zero e o Kelvin tem uma boa atuação ali e pergunta ao Autori na época, o Autori na época técnico do Atlético em relação ao Kelvin. E o Autori falou que o Kelvin precisava se tornar um lateral mais competitivo, um lateral mais estável. E eu acho que o Kelvin é menos o lateral dos jogos memoráveis e mais esse lateral da sequência esquecível. Porque como lateral, óbvio que é foda para o Kelvin ele ter um momento ali absurdo que vai estar na história do clube e tudo mais. Óbvio que vai ser muito legal para o Kelvin ter jogos, lances, gols memoráveis. Mas, para o Kelvin se tornar um jogador cada vez melhor, ele precisa de atuações discretas. Ele precisa ser não ser lembrado. o lateral bom ele tem uma relevância muito grande mas ele não está em evidência. E eu acho que essa temporada do Kelvin ficou muito marcada por isso. Um Kelvin que se você botar na ponta do lápis tem poucos jogos muito grandes. Inclusive, um desses jogos muito grandes é mais um gol no Atlético ali no último minuto. Mas o Kelvin tem momentos de oscilação o Kelvin tem momentos assim que poucos a gente vai lembrar pô, pensa aí qual partida foda do Kelvin. De falar que não vem vem algum no Atlético do Atlético não vem muito mais coisa na minha cabeça não. Mas é de uma segurança maior é de uma estabilidade maior é de uma firmeza maior é de uma capacidade de atuar contra adversários de um nível maior muito mais forte hoje se o Kelvin ele for jogar contra o Corinthians ele não me preocupa hoje se o Kelvin for jogar contra o Flamengo ele não me preocupa hoje se o Kelvin for jogar contra um Atlético Mineiro ele não me preocupa muito pelo contrário ele conseguiu mudar o sentimento dele ou pelo menos o sentimento que ele gerava no torcedor que era de preocupação de um lateral cru de um lateral que ia bem contra adversários muito irrelevantes para um cenário de um lateral que colabora e colabora muito um lateral de ultrapassagem mas um lateral com bom poder de construção um lateral com bons números defensivos um lateral influente nas três fases do jogo um lateral que eu gostaria de ver na final da Libertadores que é declaração maior do que essa eu gostaria de ver o Kelvin na final da Libertadores óbvio que é num esquema muito específico mas eu acho que um cria da casa que oscilou tanto que teve momentos muito bons como foram esses atletivos e outros momentos muito ruins também falar que ele está pronto para uma final de Libertadores eu acho que não existe elogio melhor eu não acho que existe elogio mais relevante do que esse tipo de elogio e o Kelvin ele merece esse elogio porque ele trabalha diariamente para que esse elogio seja uma realidade esse elogio virou uma realidade então não é um Kelvin que se resume aos atletivos mas é um Kelvin que eu gostaria de ver no atletivo em algum momento que talvez o atleticanismo seja ainda mais forte o Atlético ele tem um time muito voltado ao atleticanismo Pablo Dentro Thiago Heleno Fernandinho outros que estão escrevendo o nome na história como Abner como Teranj e obviamente Kelvin Kelvin não está só na história do Atlético Paranense Kelvin está na história do Clássico Kelvin não está só na história do Clube Atlético Paranense Kelvin está na memória do torcedor rival torcedor rival ele não gosta do Kelvin e o torcedor rival ele não tem que gostar nem do Kelvin nem do Bento nem do Thiago Heleno nem do Pedro Henrique nem do Abner nem do Fernandinho nem do Alex nem do Teranj nem do Vitinho que também já decidiu o Atlético nem do Canobi nem do Pablo que também já marcou o gol em Atlético o torcedor rival ele tem que sentir raiva porque a gente não vai para um jogo qualquer a gente vai para um confronto foda a gente vai para uma guerra o jogo do domingo é uma guerra o jogo do domingo é um confronto que pode dar uma tranquilidade muito grande para Atlético e dar uma tranquilidade muito grande para Curitiba então vai ser o jogo que a gente pode denominar como jogo da tranquilidade e se novamente o Kelvin decidir um Atlético aí sim eu acho que ele pode ficar mais tranquilo possível que ele vai ter um carinho ainda mais especial no torcedor do torcedor atleticano e no coração do torcedor atleticano mais firme mais estável mais maduro mais competitivo e certamente preparado para um clássico que vai ser difícil mas que o Atlético não vou falar que tem obrigação mas que tem tudo para ganhar valeu rapaziada tamo junto é nóis logo eu que gravo o vídeo a não sei quanto tempo errando novamente no botão de encerrar o vídeo tchau